Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade De como eu ser Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade É tão bom Eu quero intimidade Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Aleluia